A Mãe de Mãe Em busca do saber com devoção Errei para o ideal, os corações em cor A Pátria consagrai o vosso eterno amor Errei para o ideal, os corações em cor A Pátria consagrai o vosso eterno amor Este banco de glória rendemos Com homenagem à brilhante cultura Os valores reais com a cura Referentes à fronte e comendos Com banheiros com bens sem demora Ao estudo que a mente vigora Gradando com admiração e exalmação Salve o colégio de aplicação Com banheiros com a cultura brasileira Real verdadeiro Salve o colégio de aplicação Fernando Rodrigues da Silveira La 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 Ra La 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 Donaldетров Abertura